O governo, mais uma vez, a despeito de alguns que não querem, mais uma vez, consegue manter a sua regularidade, consegue manter o seu compromisso, consegue cumprir a sua palavra. Não é fácil. Em uma época de crise quase que interminável, de crise ética, moral, política, até maior do que financeira, Sousa consegue pagar em dia, consegue respeitar seus compromissos. Esse ano, um dado muito relevante para os senhores, vamos pagar mais de 13 milhões de reais de previdência. Esse ano vamos pagar quase que 3 milhões de precatórios. Lembrando que eu fui prefeito uma vez e não deixei uma conta sequer ir para a precatória. O governo pagará esse ano mais de 60 milhões de reais de salários. E o governo, todos os meses, reúne-se, Abel, com a imprensa, para anunciar eventos, para anunciar inaugurações, para anunciar ações das mais relevantes possíveis, muitas delas, a maioria delas, feitas com recursos nossos, com aqueles recursos que para nada davam antes. A cidade passa por uma revolução no que se diz respeito a serviço e as obras. Obviamente, Aldinho, que existem problemas. Eu rezei muito por chuva, como sertanejo. Queríamos um bom inverno. Depois de uma estiagem que nos assolou anos afora, estamos tendo um inverno, felizmente, Zé Alain, acima da média, e esse inverno nos causa transtornos. Nós temos 5 milhões de reais depositados para recapiar todo o asfaltamento antigo da cidade. Nós temos em curso uma licitação de 73 ruas de pavimentação asfáltica. Temos ainda algumas ruas do contrato antigo para serem feitas, umas para serem recuperadas, e falta ainda a sinalização horizontal e vertical. Eu não vou brigar com a chuva. Eu quero que chova. Eu pergunto se a cidade está em algumas vias esburacadas. Está, felizmente. Mas por que felizmente? Porque está chovendo. Está chovendo. Eu não posso ser irresponsável ao ponto de mandar recapiar uma via, asfaltar uma via com chuva, sem que o solo permita. O solo com umidade. Então, por responsabilidade, graças a Deus, por estar chovendo, a cidade está ainda enfeiada, esburacada, mas vai passar. Vai passar. Daqui a poucos dias, daqui a poucos dias, vamos recomeçar essa obra do recapiamento asfáltico de Souza. Por nós já termos o dinheiro na conta, vai ser inaugurada dia 10 de julho. A não ser que não pare de chover nenhum dia. Eu gosto muito de chuva, me alegro quando amanhece o dia com esse clima. Para nós é tempo bom. Para alguns, tempo no bairro é tempo ruim. Para os sertanejos, como eu, é tempo bom, é tempo de festa. Então, esses buracos que incomodam, essas vias enfeiadas, estão assim por conta do inverno. Antes, não se tinha solução. A cidade ficou rendida há quatro anos, agora encontramos uma coisa, solução, solução. O dinheiro está na conta, uma licitação vigente, outra em curso, obras de saneamento em curso já para pavimentação. Agora, obviamente, que prejudicadas pelo inverno. Quem de nós vai ser contra isso? Quem de bom senso? Eu tenho escutado a imprensa, a imprensa que tem a coragem de nos criticar, a imprensa imparcial, a imprensa correta e todo mundo dizendo isso. Olha, nós queríamos ter isso resolvido, mas está um inverno aí, Alex. Não se pode fazer com esse inverno. E o governo também tem a coragem, tem a coragem de assunção dos erros. Tem a coragem de vir aqui e dizer, olha, isso está errado, vamos corrigir. A nossa mensagem é de nos renovarmos a cada dia no intuito de servir melhor. Eu tive uma reunião ontem muito esclarecedora. Eu queria até, eu pedi ontem para não divulgarem fotos, nem fazerem matéria, para, respeitando os senhores, lhes dizerem isso aqui. Tive uma reunião, é a primeira de muitas. que eu vou dizer ao servidor que eu não me acomodo com a situação. Porque corre uma história que o governo é muito bem avaliado, que bom, que bom. Realmente é muito bem avaliado nas pesquisas. Mas isso não vai nos gerar acomodação, eu não permito isso, porque eu não me permito isso. E eu dizia com muita clareza e altivez na reunião que sigam o meu exemplo. Se me verem indolente, se me verem acomodado, se me verem aceitar a situação e assentar no status quo, hajam assim. Agora, se me verem inquieto, a trabalhar todos os dias, a encontrar soluções, a trazer mais obras, a promover mais ações, sigam o meu exemplo. Se me verem desviar algum recurso, eu tenho cuidado. Quando eu saio de minha sala, eu desligo a luz, desligo o ar. Nunca ninguém me viu jogar um papel no chão. Um papel no chão. Eu tenho o maior cuidado com desperdício, então sigam o meu exemplo. O meu exemplo. O carro que eu dirijo, o carro que eu ando, que é público, é muito bem cuidado. É muito bem cuidado. Eu tenho até cuidado em relação ao consumo de combustível. de não passar do limite, na velocidade, para a segurança própria, pelas leis de trânsito e, obviamente, também para a economia. Então, sigam esse exemplo. Então, vai aqui para os servidores que nos escutam. Esse nosso comando, eu não vou aceitar desperdício, eu não vou aceitar acomodação, eu não vou aceitar sapatos altos. Nós temos obrigação. Obrigação é uma obrigação honrosa. Juscelio, eu desde três anos que trabalho. Mas nunca, Zé Rodolfo e Roberto, trabalhei numa função tão nobre. Nunca. Eu sou servidor de minha gente. Eu sou servidor público de minha terra. E, ainda, com uma coisa muito interessante, votado, eleito pelo povo para servir o povo. Então, eu não vou me descuidar disso, Zé Nias, de maneira nenhuma. Não se descuidem disso, a função é árdua, mas é honrosa. Nós temos que compreender a missão e eu não vou aceitar acomodação. Eu não vou aceitar nenhum maltrato. Todos têm que ser muito bem atendidos. Eu sou prefeito de todos, de todos. Não só daqueles que em mim votaram. Não há distinção para os serviços. Obviamente que há distinção para trabalhar comigo, porque eu vou escolher os meus. Isso é lógico. Dentro de uma égide que privilegia a capacidade, os predicados, a qualidade. Mas trabalhar com os meus, trabalhar com aqueles com quem eu confio, em quem eu confio. Mas os serviços, eu não quero perguntar, amigo, se é do cordão vermelho ou verde, não. Eles têm que ser prestados com muita qualidade e com carinho e com atenção. E se é para dizer um não, que o não seja muito bem explicado. O sim, ele pode ser dado de uma forma até mais rápida. O não tem que ser muito bem explicado. Porque eu não sou de nãos, eu sou dos sims. Eu procuro todos os dias dizer sim. Então, para o servidor, para o meu colega de trabalho, vai esse lembrete, as reuniões vão se sucederem. Começamos ontem com 200 pessoas, o governo tem quase 3 mil. Então, a gente vai setorialmente se reunindo. Eu acho que esse mês, até o mês que vem, a gente percorre, eu e o gênero, todo o governo, nessa intenção de melhorar. Mas está bom. Mas, para mim, eu quero melhor, eu quero mais. Por quê? Porque a cidade exige. Não é por acaso, não é futo do acaso que eu tenho dito. Olha, quando nós ganhamos, eu disse, esse é o governo das famílias de Sousa. Nós vamos dividir o governo com quem tem capacidade. Quando assumimos, eu disse que esse é um governo de empoderamento popular. Eu quero empoderar as pessoas, principalmente as mais simples. Eu estou dizendo agora também, que nós queremos tornar, e estamos tornando, o nosso conterrâneo mais exigente. Olha o percurso. Governo dividido, porque não é oligarca. Governo de empoderamento popular. E governo que vai tornar as pessoas, Charley, mais exigentes. Exigentes. Por quê? Porque, quando você faz, você recebe cobrança. Se eu quero ser cobrado, eu sou pago para ser cobrado. E, para mim, é uma motivação. É um combustível para mim ser cobrado. É um combustível. Me dá energia. Imagina se passasse eu em colmo pelas ruas. Se ninguém cobrasse. Obviamente que eu gosto de ser reconhecido. O governo tem esse reconhecimento. E isso é muito importante. Isso nos dá muita força para superar as adversidades. Mas é da nossa missão, é do nosso mistério, tornar o nosso povo exigente. Então, o meu companheiro, o meu colega de trabalho, tem que ter a mesma compreensão, Joana, que eu tenho. A mesma compreensão. Disso, disso, não pode haver dissintonia. Não pode haver discrepância nisso. Claro que, dentro do mundo, pode concordar em 100%. E a gente conversa e existe ambiência, existe ambiente para o diálogo, mas, nisso, não há possibilidade de discordância. O governo tem que compreender que tem que servir com qualidade e tem que melhorar a cada dia. Eu queria, antes de anunciar a intensa lista das obras de abril, eu queria mandar um recado para quem vende a prefeitura, para quem fornece. Eu não tenho compromisso com ninguém que não seja instintamente legítimo e legal. Com ninguém. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu não devo satisfação a não ser respeito, respeito recíproco. Quem pensar que pode desrespeitar a prefeitura, quem quer ganhar a mais do que deve, não venha para cá. Porque eu não estou para brincadeiras. sigam as regras. Quem construir mal feito, não vai receber e vai ser denunciado. Denunciado. A palavra é forte e é rígida. Quem quiser vender caro, procure outro local para vender. Aqui eu só posso comprar pelo preço do mercado, senão eu não vou pagar. Quem estiver achando que vai desafiar, repito, eu não tenho satisfação a não ser respeito. Respeito, e o respeito é recíproco. Eu não devo satisfação, eu não sou refém de ninguém, eu não tenho rabo preso com ninguém, e a prefeitura só pode comprar com qualidade, os serviços têm que ser executados com qualidade e pelo preço de mercado. Não posso comprar abaixo do mercado, porque eu não quero sacrificar ninguém. Mas não posso comprar um centavo acima. Esse recado vai publicamente para quem vende a prefeitura, para quem pensa em participar de licitação. Venham com o preço do mercado, porque nós estamos criando ferramentas para identificar isso. Eu só posso homologar licitações, a prefeitura só pode comprar pelo preço do mercado, resguardando a qualidade do que se compra, em relação a obras e a materiais. Dito isso, com muita alegria, eu passo a ler a programação, meu caro Helder, de abril. É isso tudo mesmo aqui, é? Tchau, 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 tchau.